Está prevista já mais uma visita de outro ministro aqui no nosso estado, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu sempre tenho dito que o Mato Grosso do Sul vem se destacando no cenário nacional, também na política. Muitos políticos, ministros estão vindo aqui porque acabam vendo o estado do Mato Grosso do Sul como exemplo e também um ponto estratégico, porque 2022 está chegando aí, as eleições. E aí agora tem a previsão da visita de mais um ministro. Dessa vez, quem vem, deixa eu colocar aqui e conversar com a Dani Escher. Oi Dani, tudo bem? Bom dia, minha querida. Oi, Rude, bom dia. Bom, ministro do Turismo, dessa vez, é quem tem aí uma visita agendada já para Mato Grosso do Sul. Bom, o que está previsto aí, o que vai ser abordado nessa visita? Rude, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, desembarca então nessa quinta-feira aqui em Mato Grosso do Sul. Inclusive, a previsão é de agora, na hora do almoço, né? Para uma agenda de dois dias, nos municípios de Dourados. Cara, você não quer colocar. Então, ele participa da inauguração da Praça Antônio Alves Duarte, lá em Dourados, que contou com quase um milhão de reais disponibilizados pelo Ministério do Turismo. Ainda no município, Machado se reúne com produtores locais e realiza uma visita técnica no Parque de Exposições, João Humberto de Carvalho. No período da noite, participa da Expo Agro Digital, que teve início na última quarta-feira, agora, ontem. A participação do ministro no evento será transmitida pelo YouTube do Sindicato Rural de Dourados. E amanhã de manhã, no município de Bonito, ele faz uma visita técnica ao recanto ecológico Rio da Prata, um importante atrativo turístico local. À tarde, às duas horas, participa da quinta edição do Prêmio Piracutanga, na Câmara Municipal de Bonito, quando ele será homenageado. O governo federal, por meio do Ministério do Turismo, conta atualmente com 44 contratos de infraestrutura turística no Estado, entre eles a construção de infraestrutura na Orla do Rio Formoso, em Bonito, e a construção de portais e sinalização turística interpretativa em Dourados. Rúdi, chama a atenção pelo seguinte, eu fiz um levantamento aqui rapidamente. Nós tivemos a visita de vários ministros aqui em Mato Grosso do Sul, desde julho, tá? Bento Albuquerque, que veio no fim de julho, ministro das Minas e Energia. A gente teve também a vinda do Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, em agosto. Anderson Torres, ministro da Justiça, também em agosto. O Gilson Machado, que é esse que vem hoje aqui. A Damares, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, veio também em agosto. A Tereza Cristina, que a todo momento está aqui, já veio várias vezes. O Joaquim Álvaro Pereira Leite, que é o ministro do Meio Ambiente, que também veio em agosto. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, que veio em maio, veio em junho e deve voltar aqui em 1º de outubro. Além do Walter Braga Neto, que veio com o Bolsonaro em uma dessas visitas dele. O Dani, chama a atenção, logicamente, isso mostra a relevância que o Estado do Mato Grosso do Sul tem num cenário nacional, político, mas também é reflexo um pouco, acredito eu, dessa movimentação política que já está acontecendo ao longo, aliás, 2021, já pensando também nas eleições de 2022. Ou seja, são alianças que vão sendo formadas e esse cenário político, esses bastidores políticos, passa muito por Mato Grosso do Sul, até porque é um Estado que está sendo muito bem visto, de uma forma geral, no Brasil afora, até pela condução da pandemia. Com certeza. Mas também chama a atenção porque é um Estado pouco populoso, não costuma ter tantas visitas, assim, de ministros em tão curto espaço de tempo, né, e não costuma ter tantas visitas também de presidente nesse curto espaço de tempo, então é claro que fica aí no ar, né, essa questão de que o Estado virou um grande palanque eleitoral, mesmo sendo um Estado pouco populoso, chama a atenção, com certeza. Obrigado pela sua participação, um forte abraço. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição, tá bom? Qualquer coisa, a gente está aqui no ar, né, essa questão de que a gente está aqui no ar, né,